Antes do passeio começar, um lanche caprichado e uma aula sobre cidadania. Aprender a ter bons amigos, a ser educado, a ser trabalhador, a ser estudioso. O evento foi batizado de visita temática, participação para a cidadania. A visita seguiu por túneis e corredores do anexo até chegar ao Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo Federal, onde fica o gabinete do presidente do Brasil. Tudo é novidade. Achei que fosse só uma sala com o presidente dentro, nada mais, mas eu vi aqui muito mais. O Palácio do Planalto foi um dos primeiros edifícios construídos em Brasília. A obra projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer foi inaugurada em 21 de abril de 1960. A história saiu da sala de aula e foi contada em cada parada da visita guiada. Sai tudo aquilo do livro e eles venciam aqui na prática. E o passeio por dentro do Palácio do Planalto terminou aqui, onde as crianças puderam imaginar o que fariam se fizessem parte dessa galeria de presidentes. Faria mais postos de saúde. Porque tem muitas pessoas que ficam muito tempo lá esperando nas filas. As crianças podiam cortar os eletrônicos, porque elas estão muito viciadas. E aí E aí Tchau.